Agora de volta do Giro Internacional, nós temos uma outra viagem, só que agora com destino ao passado do mundo fashion, gente. Uma jornada pelos clássicos da moda. O Ronaldo Esper, ele resgata a história das roupas e acessórios que resistem ao tempo e ainda reinam nos guarda-roupas. E o tema do dia é a chemise, uma peça coringa com origem francesa. Veja só. Chemise, vestido ou camisa? Derroupa íntima a traje principal? Você sabia que uma rainha despertou a ira de uma nação inteira por usar chemise? Este clássico da moda agora é chique, mas já foi considerado sinônimo de mal vestir. Chemise é camisa em francês. A peça de roupa tem formato de camisa comprida e larga, mas é usada como vestido. A rainha da França, Maria Antonieta, foi a primeira poderosa a vestir chemise como traje principal. Em pleno século XVIII, foi um escândalo, porque a peça se parecia demais com uma camisola usada por debaixo dos vestidos. O retrato da rainha, com um traje simples e quase íntimo, chocou a alta sociedade e também os súditos franceses. A roupa foi chamada de chemise à la reine, ou camisolão à rainha, traduzindo. E a pressão contra essa nova maneira de se vestir foi tanta, que a artista plástica teve de fazer uma outra versão do retrato de Maria Antonieta, usando um vestido considerado o mais adequado para o status social dela. A chemise usada pela rainha Maria Antonieta marca a transição dos trajes femininos, no lugar dos vestidos de alta costura, pesadíssimos, uma peça mais leve e natural. A ideia agradou as mulheres, ainda assim levou um tempão, quase 200 anos, para que a chemise conquistasse espaço permanente no guarda-roupa feminino. Só em 1957, depois de quase dois séculos, um estilista da alta costura apostou na chemise como tendência de estilo. O espanhol Cristóbal Balenciaga apresentou esse vestido camisa durante o lançamento de uma coleção. Muitos entortaram o nariz para tamanha simplicidade. Na década de 1950, a moda só tinha espaço para peças com cintura bem marcada. Sabe que até a imprensa implicava com quem usava a chemise Balenciaga. Nas colunas sociais, o vestido camisa era citado como sinônimo de desleixo. E as mulheres que insistiam em usar a chemise iam logo para a lista das mais mal vestidas. Mas a praticidade da chemise venceu questões estéticas. A peça única veste bem qualquer silhueta. Ótima para o dia a dia e a depender do tecido e do acessório pode ser uma boa aposta para a noite. A modelo internacional Kentsy Swenepol usou chemise em um evento de gala. Escolheu um modelito curto listrado em azul e branco, um cinto largo preto marcando a cintura e salto alto para compor o look de festa. Ivete Sangalo e Thaís Araújo usaram chemise iguaizinhas em um evento. Chemise é sinônimo de conforto, então escolha calçados confortáveis para compor o look. Prefira rasteiras, tênis e sandálias de salto baixo. Pode usar com salto alto? Pode! Chemise mais reta e parecida com camisa masculina grande pode ganhar um charme se for usada com uma faixa ou um cinto largo para marcar a cintura. Quer alongar a silhueta? Abra alguns botões e crie um decote verde. Estilistas têm incrementado a chemise para ser uma roupa além do básico. Grazi Massafera usou um modelo de cetim super curto num tom verde oliva com amarração na cintura. As mangas compridas cobriam parte das mãos. Para combinar com o brilho do tecido, sandálias metalizadas. A moda é um espelho da história. Muitas roupas são tão cheias de significado que continuam tendência através dos tempos. A chemise está nessa lista de clássicos. Simples, versátil e elegante, a chemise tem ares de roupa ao estilo de vestir das francesas. Mas conquistou mulheres no mundo todo. É um clássico da moda. Música